Falar agora de fiscalização da Polícia Militar, o Coronel Araújo Gomes está com a gente aqui no SBT Meio Dia. A promessa da PM é fazer 3 mil visitas por dia, claro, num caráter educativo, mantendo as regras para prevenir a proliferação do coronavírus. O Coronel Araújo conversou com o SBT Meio Dia e traz pra gente agora os detalhes. Oi, Coronel! Ao longo dessa semana, a Polícia Militar vai estar enfatizando o cumprimento das regras que foram estabelecidas para as atividades econômicas que foram flexibilizadas. Da mesma forma, continuamos monitorando os índices de isolamento social. Ontem, por exemplo, que foi o feriado de 21 de abril, nós alcançamos patamares de 56% no Estado, o que é bastante adequado. Agora, a Polícia Militar trabalha em duas frentes. A primeira, estimular o isolamento e o distanciamento social voluntário. As pessoas ficarem em casa, voluntariamente, na medida do possível, saindo somente quando for absolutamente necessário. De outro lado, garantir que o espaço público esteja seguro com as atividades econômicas, cumprindo as regras que foram estabelecidas pela saúde. Então, a Polícia Militar garantindo que as regras sejam cumpridas, principalmente nos espaços públicos. A gente está falando de praias, praças e parques que, a partir de hoje, também estão liberados, mas com algumas restrições.